Música Leixo continuou a futar cidade de Lili e a preparação festa Páscoa. E a lorumbot na preparação da festa Páscoa, é uma rota, a futar an, a roupa, nossa sãsira, não é precisa para tempo de fere. Mas é uma barata, uma que se dá preparar a ser na consciência, o de tal lixo e a nefating. E a observação do GMI, o leixo continuou a futar cidade de Lili e até na clékar takati estrada no ia fatim balu, o leixo na kono no asanesan for oan ida e a mercado laran. O leixo sirnei balu comessa dodok no is, mas a comunidade continuou a leixo ba, o de halo animal no aning dada leixo sirnei na clékar toa estrada laran, atoran tan serviço pessoal saneamento sirnei. Mesmo lorumbot, parte saneamento tem que halau na fatim sernei serviço, o de halo limpeza baliço sirnei e a cidade de Lili, tamba liço fatimha de laranque e clio, comparo a comunidade nebemaxo e liço ba. Tuirdados, lixo nebemaxo al saneamento, o ramo só de loribafacar e a lixera tibar, cada loron liu tonelada atusat, no lixo hiracnela e a separação entre lixo orgânico e não orgânico. Enquanto total careta nebemaxlor, loron recolha lixo e a capital de Lili, hamuto kitunolo, no cara careta tem que tula da latolo e a lorongida. Além de nebemaxo al saneamento, equipamento moderno para colheita lixo, o orçamento hamuto kitunolo, no turplano, equipamento hiracnese se utiliza e fulanzuinho. No goberno se entrega para a empresa China Harbor, na empresa Pax, mas calos estão para lixo e a capital de Lili. Leo Borges, Tito Silva, GMN. Amém. Amém.